MENELSON Eu descobri, eu desliguei o celular, pra minha casa não cair Eu tenho a roupa nova, e o perfume importado Escondi a bebida, do porta-mala do meu carro Era tudo perfeito, e o safadinho daquele gente Se tudo programado, ela não pode nem saber Ela desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no flaga, aí deu, aí deu E deu melhor pra mim, lá me pegou no flaga com a Camila e a Carol Eu pei ó, eu pei ó, quer denunciar, que é a doação menor Eu pei ó, eu pei ó, a me pegou no flaga com a Camila e a Carol Eu pei ó, eu pei ó, quer denunciar, quer me ver no xilindró Eu pei ó, eu pei ó Eu pei ó, eu pei ó, quer denunciar, quer me ver no xilindró Pra minha casa não cair, coloquei-lhe uma roupa nova E o perfume importado, escondi a bebida